Cadê esse cara? Cadê esse cara, mano? Ah, estão ali, ó. Olha lá. Na cabeça, na cabeça. Nossa, que balinha, que balinha. Tá gravado, hein? Meu Deus do céu, velho. Uma só. Meu amigo. Headshot. Acabou a munição. Não entendi foi nada. Ele escreveu em cima do vídeo, não veja. Vamos ver. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. É o rapaz falando. Querida, cheguei do trabalho. Como você está? Meu amor, está tudo bem? Nossa casa está um brinco. Tem comida para você? Você está com fome? Estou com fome sim, querida. Vou tomar um banho. E volto para poder a gente comer juntos. Ah, então tá bom, meu amor, vai lá que eu vou preparar a nossa comida, tá bom? Tá bom, meu amor. Deixa eu ir lá tomar um banho. Ah, que felicidade. Caiu a bomba. Deixa eu tocar um tamborzinho aqui. Ah, ele vai invocar espírito aí. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Sabe que é só a sua presença no meu canal já é o suficiente. Então você já pode dar dois sob. O seu sob dá sob de presente aqui no canal do Acervo. É agora vir. Dê o seu sob aqui. Ah, o Silício não quer? Dê um sob de presente. Achei o bicho aqui, ó. O que é o bicho que eu quero pegar aqui, ó. O que é isso? O bicho tá andando... O que é isso aqui? Oh, Bethesda. O que é isso? Meu Deus, o bicho mandando babaloo ali. O que é isso? Vai, chama o pai pra dentro. Chama o teu pai pra dentro. Pai! Mano, ridículo, velho. Não, pô, deixa o Dark de banco, pelo amor de Deus. Aí, de vez em quando também, né? Cara, que esse hospital é muito grande, já tô perdido aqui. Não sou empregado pra ficar passando pano. Não, deixa ele no banquinho um pouquinho. Pra pensar, deixa no cantinho do pensamento. Não tem isso na... no presentinho, né? Água da torneira. Água da torneira foi boa. Tem filtro, não? Tá bebendo água da torneira. Tá bebendo água da bica, cara? Pô. Eu fico com dó. Que mané, quem tem dó é piano, irmão. Aqui a gente não tem dó, não. Deixa eu tomar cuidado com a gritona. E gritona, velho. Eita moleque, eu juro o grito. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? América! No momento eu sou um saco de batata. Nossa, que susto! Aqui tem coragem. Que susto, velho. Com o moço ali, velho. Tapetão. E aí, o grito vem daqui? Eita, corre. Meu Deus do céu. O quadro virou ao contrário, meu querido. Não dei nem chance dela me pegar. Nossa, velho. O Atmos é um otário, velho. Olha isso. Ele entra no jogo pra me assustar, velho. Ele entra no jogo só pra me assustar. Olha. Mensagem para a Samy. É... Tô preguiça de ler. Acaba de cortar, não. Fusível. Lembrei daquele episódio do Chaves. Eles trocam fusíveis quando eles ficam lá se eletrocutando lá, igual os idiotas. Tá em choque, liga pro Batman. Faca. Garfo. Acho que isso dá alumínio, não dá? Faca e garfo. Ai, meu Deus. Eu subi ali e caí igual um idiota. É verdade. Se não der preguiça, exatamente. Se não der pregui... Pig... Pig... Pigriça. Beleza. Tô falando tudo certo hoje. Se não der pigriça, a gente faz o bagulho. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. TROLEI! Hello! Quase que eu morro de novo! Eu morri de novo, mano. Hum, merda. A vontade de rir é grana, mas a de chorar é mais fácil. É só o teste só, tá vendo? Não precisa nem comprar, porque o senhor vai agotar o teste, pô. Que louco... Caraca, tá até suando, Mauro. Deu... Deu... Jeová do céu, véi. Que louco... Meu Deus... Que louco... Não, mas vai vir aqui... Certeza, véi. Certeza. Que louco... do...